Os nossos amigos aí do grupo Acorda Oiacó que eu quero mostrar pra vocês que aqui é uma serraria, aqui atrás de mim é uma serraria, ó Você tá vendo aqui, ó? Aqui atrás de mim é uma serraria, ó E essa serraria aqui, ela beneficia essa madeira aqui, ó Essa madeira aqui, ela vai ser beneficiada aí na frente, nessa serraria E o que sobra dessa madeira, que é isso que eu quero mostrar pra vocês agora, nesse momento É justamente, os resquícios de toda essa madeira aqui, poderia ser jogado fora Ela vai justamente ali pra aquela usina geradora de energia, aqui atrás de mim, ó E essa usina, eu quero falar pra vocês, principalmente pra você, Mike, o professor Bailarini Que essa usina aqui, essa empresa aqui, é a mesma empresa que gera a energia aí pro município do Oiapoque É a mesma empresa, essa empresa aqui, ó Estamos chegando aqui nela, ó Tá vendo aí, ó? É a mesma empresa, olha Aqui fica, ali são os contêineres ali atrás, ali, ó Os contêineres que armazenam justamente os resquícios O resto que é gerado pela fábrica aqui de madeira aqui na serraria, aqui na cidade de Corru E, como vocês percebem aqui, é a fábrica, olha Essa é a fábrica aí, ó E ela gera energia pra cá, pra uma boa parte aqui da cidade de Corru Com madeira, com resto de madeira E isso poderia existir também aí no Oiapoque Uma organização, uma união entre os sindicatos Entre os representantes de governo, tanto a nível municipal, estadual e federal Pra fazer com que a mesma empresa que gera energia pra cá, pra cidade de Corru Que é essa daqui, com madeira, com resto de madeira Possa gerar energia aí na cidade de Oiapoque também Em vez de estar gastando milhões e milhões de reais com óleo Vindo de Macapá e passando um bom tempo nessa estrada aí Sendo atolado e deixando faltar energia no município do Oiapoque Tá aqui, fica um dos conselhos aí pro grupo Acorda em Apoque Um grande abraço pra vocês